A gente muda de assunto agora para falar de uma campanha que visa arrecadar agasalhos para os pets. Eu conversei com a vereadora Charlene Bortoleto que falou a respeito desta campanha. A campanha de agasalho pet eu coloquei em vários pontos da cidade. Consegui colocar nas escolas municipais e estaduais, as particulares, em vários pontos de pet shop. Então essa campanha é pra quê? É pra você que tem alguma coisa em casa, pet, agasalho, tudo, caminha, ração, medicamento, que não use mais. Todo mundo tem em casa. Então o que você tiver em casa, leve nesses pontos, são vários pontos por toda a cidade. E depois que eu arrecadar isso, eu vou levar nos bairros mais carentes, gente. Pra quem necessita realmente de medicação, de ração, de uma caminha. A gente tá passando aí por um período de inverno, que esses animais estão dormindo no chão. Então essa campanha vem para conscientizar as pessoas que tem em casa e não sabe pra onde doar. Então é a primeira vez que nós estamos fazendo e levando. A gente vai até as escolas, conscientizar as crianças, né? Pra eles trazerem também. É muito importante falar sobre isso. Muito importante ajudar e pensar que todos merecem ajuda. Quem quiser ajudar é só entrar em contato com vocês. Com certeza. Quem quiser ajudar, a gente sempre coloca nas redes sociais todos os pontos de arrecadação. Nos pet shop, a maioria tem. Nas escolas também. No shopping tem. Então se você quiser doar, levem lá, levem lá. E eles estão dando desconto também nos pet shop, pra quem for comprar alguma coisa pra campanha de agasalho pet. Quem fornece. Aqui está o banco.